Oṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅṅ Os Purushartas, eles são as bases da existência humana. O que faz a vida humana ter valor, vamos colocar assim, prosperar, etc. Então, você pode organizar eles de formas diferentes, mas essa ordem que a gente está colocando aqui, Dharma, Arta, Kami, Moksha, tem um porquê. Que é, primeiro você deve se constituir como uma pessoa íntegra, na tua fase 1 de vida, no teu Ashrama 1, que é quando você é Brahmacharya, ou seja, quando você está se educando até ter os 25 anos de idade, que seja. Depois, a fase 2 é o Grihasta, que é mais ou menos de 25 a 50, grosso modo e tal, que é a fase onde você está se tornando uma pessoa materialmente próspera, que é o Arta. Aí, a fase 3 é o... Eu sempre confundo, mas eu vou na praça, eu acho que eu vou na praça, que você está indo para a floresta, você está se afastando das coisas, que você está buscando realizar seus desejos, que é o Kama, as coisas que são importantes para o teu sistema parar e te encher o saco. E a última, que é o Sanyasi, que é o Renunciado, que é onde você procura um autoconhecimento mais profundo, que faça você evoluir espiritualmente. Isso é para a humanidade como um todo, ok? Mas aí, isso é, digamos assim, como a ideia da organização social da cultura hindu seria, ok? Da mesma forma que na nossa sociedade a gente tem primeira fase criança, adolescente, etc., até entrar no mercado de trabalho, a segunda fase que é no mercado de trabalho, a terceira fase que é o aposentado. A gente organiza a nossa sociedade dessas três fases, vamos colocar assim. No nosso mapa, a ideia é que o ascendente se chama de ascendente porque ele organiza todo o nosso, entre aspas, dharma, ok? Então, esse pontozinho que você está vendo aqui no teu mapa escrito AS, ele representa um ponto central onde o enredo da tua vida vai transitar, ok? Então, esse enredo da tua vida vai começar, de alguma forma, a ser operado. É que nem você colocasse assim, olha, existem 27 classificações de filme, ok? Essas 27 classificações de filme são, grosso modo, onde o teu ascendente pode estar, que são 27 nakshatras, ok? No teu caso, está aqui, que você está vendo, ok? Isso daqui é o número que representa o signo, isso daqui é o nome que representa a nakshatra, certo? Então, é como se a gente fosse na nossa locadora e tivesse lá drama, romance, não sei o que, etc e tal. E cada uma dessas nakshatras, ela tem um tom, que vai ser um enredo para a vida, ok? Só que ela vai ser desenrolada a partir do como o karma vai ser desengavetado, que aí vai vir para a posição do chandra, do lua, que aqui está aparecendo como um M.O. de Moon. Vai ser onde essa história vai começar. Ela pode começar em nove lugares diferentes. Pode começar ou em Keto, ou em Shukra, que no caso seria Vênus, né? Ou em Surya, Sol, ou em Chandra, Lua, etc e tal. E até chegar de novo ao Buda, Mercúrio, que são o que é chamado dos Mahadashas, ok? Então, não é só pelo fato de você ter o teu ascendente na nakshatra de 1 ao 27, no número X, que vai fazer com que todo mundo tenha o mesmo propósito de vida que você tem, ok? Essa noção do Dharma é uma noção que faz com que você ajude você a viver bem e ajude os outros a viver bem. Ajude a sustentar o processo de vida, ok? Então, existe um Dharma que é ser contabilista, existe outro Dharma que é ser faxineiro, existe outro Dharma que é ser presidente, existe um outro Dharma que é ser ladrão, existe um outro Dharma que é... Veja bem, por mais que ser ladrão não seja uma coisa muito dhármica, existe um Dharma que é ser ladrão. Pode parecer um pouco esquisito na nossa cabeça ocidental, mas a ideia é... No filme, precisa ter alguém para fazer o papel de vilão, ok? Então, a ideia é que quando você está seguindo o teu Dharma, você tem uma sensação de que aquilo é cheio, é purposeful, ela tem validade, mesmo que mude a cada semana, ok? Existem, desses 27 nakshatras, umas que são mais instáveis, outras que são mais estáveis, ok? Então, determinados dharmas podem mudar com certa frequência, parecendo que estão mudando, mas isso faz parte daquele tipo de filme, ok? Existem outros que não, que é aquele, entre aspas, Dharma clássico, que a pessoa já nasceu predestinada a ser aquilo, nem teve que pensar, já foi aquilo, e tipo, a vida toda foi aquilo e não mudou uma vírgula da história. Mas esse Dharma não é o Dharma que necessariamente tem que ser assim para todo mundo, ok? Então, por que a posição do Chandra é tão importante? Porque ele organiza a história de onde a tua vida vai estar iluminada. Então, assim, se você tem um ascendente, X, ok? E você começa na era do Keto, você provavelmente não vai chegar na do Saturno e do Mercúrio. Se você começa na era do Vênus, você provavelmente não vai conseguir chegar na do Mercúrio e do Keto, que é a 8 e 9 a partir de onde começou. Se você começa na do Sol, você provavelmente não vai conseguir chegar na do Keto e do Vênus, ok? E a ideia é, você pode até ter um astro qualquer, por exemplo, só nessa linguagem que a gente está falando, o Keto está no teu ascendente, ok? Suponha. Mas se você começa a tua vida na era do Vênus e teu Keto está no ascendente, você dificilmente vai viver tudo que aquele Keto tem para mostrar. Essa noção de era. É a noção de o cara que vai estar sentado na posição de desengavetar o karma, ok? Então não é só o ascendente que a gente está olhando, são as grandes eras que a gente está olhando, porque cada uma daquelas grandes eras forma uma cena, um período específico no filme do nosso propósito. Potencialmente, aquele filme vai ter nove eras, mas no geral não tem de fato nove eras. Tem três, cinco, sete, o oito e o nove acontecem de vez em quando, que é quando a pessoa no geral passa dos oitenta a noventa, ok? A maior parte das pessoas morrem antes disso, certo? Ou se não morre, já está muito morrido quando chega lá, ok? Não está assim pleno, certo? Então, a ideia principal é, o nosso Dharma, a nossa sensação de integridade, a nossa sensação, é traduzido classicamente como virtude, ou nossa sensação de que a gente está seguindo uma vida verdadeira, íntegra, depende muito do ascendente, depende muito da era que é onde a gente está. E depende de onde esse cara que está regiando a era está, ok? Não importa quem é que seja, se seja o Keto, seja o Shukra, seja o Surya, seja o Chandra, seja o Kud, seja o Rahu, seja o Guru, seja o Chani, ou seja o Buda, não importa qual dos nove que seja, com os respectivos nomes em gregos dele, etc., o romano, grego, isso faz muita diferença. Então, suponha que você está na era X, sei lá, a era do Rahu, ok? Então, dependendo de onde o Rahu está no teu mapa, a gente vai, atenção, o que vai acontecer com o teu mapa agora? A gente vai pegar o mapa e girar ele para onde esse grau específico está. E o mesmo mapa que você estava vendo a partir do teu ascendente, ele vai ser radicalmente, no geral, a não ser que o astro esteja no ascendente, reconfigurado. E nesse momento, a gente usa esse grau, no caso aí, o Rahu, como o ponto onde é a ponta seca do compasso. Ok? Você viu como é que o gráfico mudou de uma maneira que parece outra coisa, totalmente diferente, certo? É por isso que a vida muda tanto, certo? Quando chegar na próxima era, se suponha a gente está falando do Rahu, que vai ser a era do Júpiter, a gente roda de novo. E olha só o que acontece. O negócio muda tudo de novo. Ok? Parece um teledoscópio, de era em era, parece que o negócio fica muito louco. Ok? Mas a ideia é, todos eles fazem parte de um enredo, voltamos agora para o teu lagna, para o teu ascendente, de fazer com que tudo que está escrito naquele lagna possa acontecer de acordo com as cenas. Ok? Então, o lagna é o nome do filme, as eras é o nome das cenas. Onde dentro do filme, as diferentes cenas compõem o filme, ainda que às vezes tenha uma cena que parece que não tem nada a ver com o filme, se você pegasse ela em isolado. E se você trocasse ela de lugar, isso também ia dar uma embolada no filme. Então, cada era, ela deve ser entendida de acordo com o ascendente. De acordo com o posicionamento do astro em relação ao mapa como um todo, em relação à era anterior e à era posterior. Ok? Porque cada uma das eras tem uma função. A primeira era tem uma função, a segunda era tem uma função, independente de quem está governando. Ok? Aí até aqui está tudo muito simples, tudo tranquilo de entender, está muito fácil. Vamos ao aspecto principal dessa história toda que é. Isso abre um campo de potência, que eu chamo de vórtex kármico, e não exatamente uma definição absoluta. Ok? O karma nos diz o quem é que vai bater na porta. Mas ela nos diz obrigatoriamente que a gente vai abrir ou não a porta. Ok? Então, o principal é entender que as coisas que estão aparecendo no mapa, eles são campos de potência onde vai ter. É como se você fosse ler uma previsão do tempo e falasse assim, ó. 40% de chance de sol, 30% de chance de vento, 20% de chance de chuva, 10% de chance de nevasca, 1% de chance de furacão. Ok? A gente está muito acostumado a uma previsão do tempo do tempo do tipo vai chover. Ou vai fazer sol. Ok? É uma previsão do tempo mais colapsada. Certo? No de outros, quando a gente fala assim, dá para prever que isso vai acontecer, a gente está prevendo que aquilo dali tem, sei lá, 30%, 40%, 50%, 70%, 80% de chance de acontecer. Certo? Mas a cultura védica é uma cultura que fala, olha, no máximo o que acontece é que às vezes fica 99,99999% de chance de acontecer. Mas aquilo nunca é em absoluto 100%. Ok? Mas às vezes quando passa, sei lá, 70% a 80% a chance daquilo acontecer, a gente já pode chamar aquilo de um destino. A chance de você pegar uma tsunami e sobreviver é relativamente baixa. Entendeu? Então, tem fenômenos kármicos que vêm numa intensidade brisa, tem outros que vêm numa intensidade vendaval e tem outros que vêm numa intensidade tornado. Ok? Quando ela vem numa intensidade brisa, a gente fala que esse karma, ele é facilmente mutável. Quando ela vem numa intensidade tornado, a gente fala que ele é fixo, que ele é rígido, que provavelmente aquele resultado vai acontecer. A gente tem segurança para prever aquilo de uma forma mais densa. E quando ele está entre o brisa e o tornado, ainda não está vendaval, a gente fala, é. Tem uma chance muito grande disso acontecer, mas isso ainda não é um negócio que a gente não possa fazer algumas coisas para ver se dá uma ajustada. Então, o que a gente vai falar agora é basicamente de campos de potência do teu mapa. e entender que não é um negócio completamente fechado. Entender que pode ser coisas que venham mais fáceis, mas não necessariamente é o que você tem que seguir porque é mais fácil. E nem porque é o mais difícil você tem que fazer, etc. É começar a entender o campo de potência. Entender que você vai sentir isso acontecendo do tipo, ah, mas eu sentiria que eu poderia fazer isso. Ah, mas eu sentiria que eu poderia fazer aquilo. E é esse conceito que a gente vai ter do Rashi, que é uma coisa que coleciona, que junta vários tipos de karma juntos. Que para a nossa cabeça ocidental não faz sentido. Mas dentro do de outros, tudo o que existe, todos os tipos de karma, sem exceção, são distribuídos ao longo de 12 Rashi. E tem um monte de coisa que fica dentro da mesma caixinha de Rashi, que para a nossa mente ocidental, como é que isso daqui cai junto da outra? Cai. A gente aqui não está querendo entender todas as colegações, mas existem princípios energéticos que juntam isso tudo. Ainda que, eventualmente, para a nossa visão mais cartesiana, seja difícil de aceitar isso. Ok? Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste.com que te respondo por lá. Namastê! Shanti, 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 Haryon